Novos centros integrados de comando e controle vão ser implantados em 15 estados do Brasil. Os investimentos superam 300 milhões de reais. As unidades vão reforçar as políticas públicas de enfrentamento ao crime e à violência nas cinco regiões do país. Até o fim de outubro deste ano, técnicos do Ministério da Justiça devem finalizar a primeira fase de modelagem do projeto. O Centro Integrado de Comando e Controle foi a estrutura responsável por todas as decisões operacionais durante a Copa do Mundo do Brasil em 2014.